A contestação acentua-se no Iêmen ao sétimo dia de manifestações contra o regime do presidente Ali Abdallah Saleh. Os protestos continuavam esta noite na capital, depois de uma quinta-feira marcada por violentos confrontos em Sana'a e na segunda cidade do país, Aden. Perto de dois mil opositores que tentaram desfilar durante o dia na capital foram atacados por centenas de partidários do presidente armados com facas e bastões. Na cidade portuária de Aden, uma manifestação que reuniu cerca de 3 mil pessoas foi dispersada a tiro pela polícia. As autoridades dizem ter disparado apenas para o ar, mas responsáveis hospitalares contabilizaram pelo menos quatro mortos por bala e dezenas de feridos. Depois de algumas concessões, o presidente conseguiu abrir o diálogo com os partidos da oposição, mas as manifestações continuam orquestradas sobretudo por estudantes e militantes que apelam à mobilização através da internet. Então, vamos lá.